Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, vamos lá. Vámonos! 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 Está todo mundo bem. Estamos bem. Todos nós. Ele é tão jovem. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Estamos entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês. É, a gente sabe quem você é. É dono de vocês. Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. Aaron Davis, ou seja, o Browler, entregou ele e a Robson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai! Pai! Tudo bem, mano? De boa! Vamos ver! Cara, como eu curto esse traje, tão maneiro! Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlen todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Música 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 Tchau, tchau.